Você não controla tudo que acontece na sua vida Mas a maneira como reage é sua responsabilidade Você é apenas um instante no tempo Um breve instante Apenas pó Veio do pó e logo voltará ao pó Mas até lá seja Mas seja tudo o que puder ser Eu vejo mais o que eu não queria ver Como parecia o que desafio não recuso Quando eu vi demais o que eu não deveria ver Agora só volto com a cabeça da medusa Pouco sono, muita gana, sempre foi assim Noites em claro, planejando o que eu quero pra mim Frustrações e raiva dominando a minha mente Mas o semblante sempre calmo, nada aparente Aprendi a disfarçar, esconder Nesse jogo onde emoções são fake Sinto vicioso, mano, eu sei que Perto de quem demonstra, eu tô frio sempre Já reclamei muito e já briguei muito Hoje eu tô indiferente, mano, não discuto Sei que ser linha de frente tem um alto culto Tô no apetite, sangue quente, simplesmente luto Fora do padrão, eu já fui julgado Mas só senti, não sofri, os deixei de lado O homem fraco que eu fui já foi sepultado Porque o melhor combustível é ser subestimado Não vou só observar, já flagrei Eu parei de falar, vou fazer Perseguindo a nona lei do poder Nesse jogo o que importa é vencer Já vivi demais o que eu não queria viver Como pensei, eu que desafio, não recuso Não vi demais o que eu não deveria ver Agora só volto com a cabeça da medusa Já vivi demais o que eu não queria viver Como pensei, eu que desafio, não recuso Não vi demais o que eu não deveria ver Agora só volto com a cabeça da medusa Meu é humildade, minha espada, atitude Meu escudo é verdade, pois nada que me ilude Mesmo que as coisas mudem, eu vou me adaptar Memento mole me lembrando que eu não posso errar Mano, sem distrações, eu sou desejo puro Inabalável no presente, mirando o futuro Lutando no escuro, sem medo ou desespero Não sou um soldado, eu sou o exército inteiro Então tudo o que falam não tem me atingido Eu não os vejo no meu nível, não tenho inimigos Confiando e sigo, mano não é arrogância É que lutar por tanto tempo dá autoconfiança Eu já caí mil vezes e passei por mil faces Vi que a dor é um ciclo e que também se encerra Aprendi que a vitória pertence aos audazes Tô sonhando capaz, acordando na guerra Não vou só observar, já flagrei Eu parei de falar, vou fazer Perseguindo a nona lei do poder Nesse jogo o que importa é vencer Já vivi demais o que eu não queria viver Como cresceu que desafio não recusa Mano, eu vi demais o que eu não deveria ver Agora só volto com a cabeça da medusa Já vivi demais o que eu não queria viver Como cresceu que desafio não recusa Mano, eu vi demais o que eu não deveria ver Agora só volto com a cabeça da medusa Com a cabeça da medusa Agora só volto com a cabeça da medusa Que a coragem me conduza Agora só volto com a cabeça da medusa